Bom dia pessoal, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer um omelete. Esse omelete é bem amarelinho porque vai levar açafrão e o restinho de todos os temperos. Vocês acompanhem comigo passo a passo para ver como é feito esse omelete. Fica uma delícia! Vamos à receitinha. Dois ovos. O açafrão, eu tenho aqui um pedacinho de açafrão pessoal, que é um pedaço pequeno, tá? Aí eu ralei, pode ser em pedaço? Pode. Vocês podem estar colocando em pedaço para o liquidificador triturar, né? Mas eu gosto dele raladinho. Então, vocês podem também estar colocando... A quantidade de leite é o leite que vocês vão fazer mais ou menos. Então, eu estou colocando uma xícara só de 200 ml. E uma xícara de trigo. O trigo eu vou colocar assim que ele começar a bater, tá gente? Que é para não colar ao lado do liquidificador. Também vou colocar um pouquinho, uma pitadinha de orégano. Um pouco de tempero. E uma pitadinha assim de sal, vamos dizer, meia colherzinha, que vai depender da quantidade de omeletes que cada um vai fazer. Então, vamos passar isso aqui para estar colocando a farinha de trigo. Vem agora o trigo. Não foi uma xícara cheia, mas vamos dizer que seja uma xícara. E vamos bater novamente. Então, gente, já está passado. Fica assim, ó. É como se fosse uma panqueca, né pessoal? Mas na verdade não é panqueca, é omelete. Tem gente que faz omelete só com ovo e umas verdurinhas. Mas eu vou fazer assim. Vou estar utilizando aqui para o recheio uma cebola. Uma tomate, bem picadinho. Metade de um pimentão. Pimenta de cheiro. Coentro. E cenoura ralada. Um pedacinho, uma metade de uma cenoura ralada já é o suficiente, tá gente? Vou estar utilizando mais da metade de uma calabresa. Vocês podem colocar uma inteira, metade, duas. Mas vai depender da quantidade, né? E do gosto de cada um, né? Aqui é só para dar aquele gostinho. Um sabor especial, tá gente? Então, a calabresa ela é muito boa. Essa aqui é de frango. Tem de frango, tem de porco, tem de galinha, né? De carne também. Enfim. Aí vocês colocam aqui um pouco de tempero. O orégano. E um pouco de sal. Vou colocar assim uma pitada de sal boa, tá pessoal? Aqui vocês vão mexer novamente para misturar esses temperinhos. Fica como se fosse uma salada. Olha só. Até como uma salada você já usa isso aqui. Que é lindo e é muito bom. Isso aqui com arroz é uma maravilha, gente. No pão. Fazer recheio de pão é muito bom. Eu vou estar fazendo os pães recheados. É uns lanches. E vou estar mostrando a vocês que gostoso que fica. Hoje é o nosso omelete. É um omelete muito fácil e rápido de fazer. Agora vamos aquecer um pouco a panela. Na frigideira. Como ela é antiaderente, não precisa, né? Mais um fiasquinho assim de azeite é bom, tá gente? Bem pouquinho mesmo. Só para deixar a panela um pouco lubrificada, né? Esse líquido fica bem amarelinho. Ficou uma cor muito bonita. Como aqueceu aqui, agora a gente coloca. Um pouco. Tá, pessoal? Aí deixa ele começar a endurecer que a gente coloca o recheio. Vejam que já está, ó. Ficando, ó. Um pouco. Tá vendo, gente? Pronto. Quando ele começa a ficar um pouco firme embaixo, aí a gente vai adicionando o nosso recheio. É para ficar bem cremoso e bem recheado, né? Ele vai encorpar aqui, vai ficar um pouco grosso. E o omelete tem que estar bem recheadinho. Vocês podem estar usando o tempero que quiser. Mas esses temperinhos aqui são os básicos. Pode estar fazendo também o recheio com outro tipo de carne. Pode ser sardinha também, é muito bom. Aí aqui, gente, vocês vão cobrir bem fininho. Ó, como ele já está. Agora ele vai endurecer um pouco. Fica muito bom. É um prato, uma opção de alimento nutritivo, rápido. Você faz rapidinho isso aqui. É muito gostoso. Tá vendo, gente? Ele fica, ó, bem douradinho. Dá para virar tranquilo. Eu gosto de torrar também um pouquinho o outro lado, sabe? Deixar ele mais assadinho. Não gosto dele muito assim, mal passado, não. Porque eu acho que fica um pouco mole dentro, muito mole. Assim, o trigo, o recheio, ele mistura na massa, então fica um pouco mole. Ele tem que assar, né, pessoal? Assar direitinho, né? Ó, esse aqui, ó, está pronto, né? Rende bastante. Você pode estar fazendo grosso, que eu fiz um pouco grosso. Esse aqui eu vou fazer um pouco mais fino, para vocês verem. E também dá para fazer um pouco mais fino. Quem não gosta de cenoura, não coloca. Eu coloquei porque eu gosto aqui. Todo mundo gosta de cenoura, tá, gente? Pode estar dando aquela apertadinha assim, ó. Porque na hora que for virar, não vai espedaçar, né? Então, aqui, ó, vocês podem estar virando aqui. Ó, pessoal. Fica assim, ó, nosso omelete. Aqui vocês podem estar servindo com feijão, com arroz. Um omelete muito saboroso, nutritivo, né, pessoal? Porque vem aquele recheio. Esse recheio aqui é o que dá um sabor mais especial. Esse eu não vou colocar nada em cima. Para vocês verem que também dá para fazer ele assim, tranquilo, tá? Então, já está pronto, ó. Tem quem goste dele desse jeito, com as duas camadas. E tem quem goste também dessa forma, né, gente? Essa forma aqui, ó. Ele fica bem assadinho, pessoal. É só vocês virarem. Ó. Fica lindo. Um prato muito gostoso, gente. Nem precisa de nada. Fica super recheadinho dentro, ó. Crocantezinho, ó. Vamos fazer outro. Não precisa ser camada grossa. Esse aqui, eu já vou fechar ele todo. Vem, gente? Aqui vocês dão uma espalhadinha para cobrir. Existem várias opções, né, de omelete, né? Vocês podem estar fazendo assim, pode estar fazendo só assim. Fica muito bom. De todo jeito, fica bom. Se você estiver gostando dos vídeos, deixe seu comentário. Se inscreva no canal, compartilhe. Se estiver gostando das nossas receitinhas, tá, gente? Compartilhe. Porque se não compartilhar, a gente não tem como crescer. Peça para os amigos se inscreverem no canal. Para ajudar o próximo, que também é muito bom, né, pessoal? E vocês estão me ajudando. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like. Ative o sininho para não perder nossas receitinhas. Tá, gente? E aqui, ó. Já está quase pronto. Aqui já dá para virar, pessoal. Aqui vocês... Ó. Uh! Tá vendo, gente? Vira tranquilo, ó. Ele fica bem sequinho. Não fica úmido, molhado. Porque não leva margarina. Nem leva manteiga. Nem óleo. Tá? Vocês estão vendo assim, ó. Mas é a própria massa. Aqui foi com azeite. Ele ficou um pouquinho. Mas o azeite é super nutritivo, né? É um alimento muito bom. Óleo de azeite. Aqui deixa ele assar um pouquinho mais embaixo. Dourar mais um pouquinho. Ainda sobrou, tá vendo, pessoal? Um pouquinho só que a gente faz, ó. Como rende. Então é um omelete de vários, né? Vários bolos. Grosso, fino. Vocês que decidem como vai fazer, gente. Ó. Como fica bonito. Só isso aqui e um suquinho. Você já tá, né? Com o estômago cheio, forrado. Como se diz, né, pessoal? Não tem feijão? A gente come o que a gente tem. O que dá pra fazer no momento. Olha que bonito. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Vocês viram aqui, ó. Um omelete lindo. Se você tem dois ovos, com certeza você vai fazer o seu omelete. Tá, pessoal? Aí tem gente, né, que não usa o trigo. Usa a maisena. Tem pessoas também que não gostam da maisena nem do trigo. Faz só com os ovos. Bate os ovos e faz só com os ovos. E também vai ser um omelete maravilhoso, pessoal. Aqui eu vou tá colocando tudo. Eu não posso estragar, né, gente? E aí a gente não tá no Brasil mais pra tá desperdiçando alimento nem estragando as coisas, gente. Porque as coisas tão muito caras. Então, gente, já está pronto os nossos omeletes. Claro que quando você vira ele, corre o risco de quebrar. E ele não vai ficar assim como esse aqui. Esse aqui, ele tá dessa forma porque eu deixei sem a massa em cima pra comer ele. Só assim, né, pessoal? Aí você preenche ele, ele fica assim, ó. Quando joga também o recheio em cima. É como se fosse uma panqueca, gente. Uma panqueca. Olha só. Fica bem firme mesmo, pessoal. Aqui tá quente. Ó, bem firme. Bem assadinho, tá, gente? Aí vocês aqui, ó. E vamos almoçar, né, não? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi mais um videozinho com uma simples receita. Que com certeza todos sabem fazer. É um prato desse aqui, com certeza todo mundo sabe fazer, né, gente? É uma panqueca, só que não é uma panqueca. Então, é um omelete. Um omelete prático, fácil, rapidinho. Você faz pra comer com aquele macarrão, com um arroz soltinho feito no dia. Ou um dia antes, você aquece e come essa maravilha de omelete. Muito gostoso, pessoal. Façam também em suas casas que vocês vão gostar muito disso aqui. É um prato bem rapidinho, gente. Não precisa você tá comprando comida fora de casa. Comendo fora de casa. Você faz só comidinha em casa. Seu lanche é rápido. Pode ter certeza disso. Tenha prazer em fazer que você vai adorar. Então, espero que tenham gostado, né? Como eu falei já. Um abração a todos. Uma ótima tarde pra todos vocês. E fiquem todos com Deus, pessoal. E fiquem todos com Deus.